Jogaço, cara Me faltam palavras A gente já fez o vídeo do Challengers App Da demo, a gente já fez vídeo de tudo E esse jogo não fica ruim, cara Eu comprei ele no Xbox One No One? É Saiu pro One? Ah, é verdade Eu escrevi a notícia dele pro RAP News e esqueci E... Pô, animal Fiquei mó feliz Cara, esse jogo é lindo, cara Sério, olha Pega essa animação Essa animação tá numa Porque eu me lembro no Xbox One Essa animação tá numa resolução maior, cara Ah, deve tá, com certeza Mas o do Wii U já é bem maior que a do Play 3 e Xbox 360 Mas na verdade, o jogo Graficamente tá igual Aham Ele era mais desenhado, né Você tá com o Raimi? É Eu tô jogando com o Gamepad, na verdade E eu entrei O Robin entrou? Pô, eu sou esse... Olha, eu tô aqui, gente, tá? Eu não falei nada porque eu tava me concentrando Ah, tá E aí tem que salvar o Fluffy ali Eu salvei O Fluffy Então, porque ele salva o Fluffy, né, quando você chega perto Ele fala Fluffy Tô tentando entender os controles ainda É, pula e... Basicamente Cara, esse jogo é muito legal Naquelas... Nas telas de bônus do Donkey Kong Country, né? Sim, total Total É sempre um lugar que é... É aquele... É embaixo, é escondido no lugar que você geralmente não vê na tela E quando você chega perto, ele abre pra você... Isso tem no jogo inteiro, cara Você fica chocado com a quantidade de... Você tá operando o Murphy? Então, agora eu tô com o Murphy O Murphyinho, né? Ah, que legal, cara Isso não tem na versão normal, né? Você não opera o Murphy Não, na verdade você... As ações do Murphy Não, não Nas outras vezes você usa o botão B do controle Então se você quiser ficar só como o Murphy e eu e o Robin jogando, pode? Aqui eu posso Mas em muitas fases você não precisa do Murphy, né? Aham Essa é uma questão Eu viro o Murphy Ele tem aquelas fases de rock ainda, né? Na verdade não, fases musicais em geral Você tem que pegar aqui, ó Vai Ah, mãe Tem fases musicais, inclusive tem uma fases, não quero spoiler ninguém, mas Tem uma fases com a música do... Eye of the Tiger, cara Do rock Incrível Licenciado mesmo Quebra aí, quebra embaixo Vai Vai, mano Ah, eu tenho que apertar pra baixo Tá na tela, mano É, pro outro lado É que desce aí, acho que tem alguma coisa Não, eu já peguei o caninho que tava ali Cara, eu tô sentindo meu personagem um pouco limitado com relação a ações Não, você tem que correr, cara Como que eu corro? É o B É o R Ah, agora sim Ah, ele corre, né? Agora eu tô correndo igual um louco Aê, garoto Agora é Agora você tá molequeçando Tá, tô entrando no clima Uma coisa legal é que esse jogo tem Quase centenas de personagens pra você destravar, né? Não sei se é esse Você viu que você mata os insetos, né? Se você dá um tapa neles Sim Na verdade, muita coisa aqui no cenário você pode mexer, né? Eu morri Isso é da hora Não, 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 Robin, me salve Você tem que quebrar ele pra ele voltar Robin, me salva? Como que eu faço isso? Me salva? Chega perto dele Dá uma porrada neles Vem 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 pro Daniel Não, eu não vou deixar esses passarem agora Toma Ô, cara, agora sai dessa Mas a gente não pegou um monte de plume ali Volta pra cá, Robin Volto, cara Não, mas não dá pra pegar esses aí Tá, eu vou abaixar aqui pra vocês, então Pera aí Por que você tem um legal, Daniel? Opa Aí, ó, tem um Fluffy aí Um Fluffy Você pensa pra mim, Daniel? Obrigado Não, vem pra cá, mano Vem pra cá, Robin Isso, aí Pronto Agora sim Vamos lá Vai terminar o jogo completo? Ah, cara, pelo menos as primeiras fases, né? Opa, morri Não morri, né? Essa agora não mata a gente Ah, tá Aí, salvei mais um Fluffy Vamos lá, mano Não, 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 não Ah, você matou o Fluffy Putz, e agora? Perdemos o Fluffy, cara Morreu, velho Ah, ele se agarra na bordinha, cara É, ele se agarra na bordinha Mano, eu já falei que o Michel é um gênio É um gênio Vamos lá, gira, gira a rodinha Opa, pulei ando sem querer Ai, morri Morri Gira o Paraná, aí Alguém me salva, por favor Como é que é que... Dá uma porrada em mim Aí, aí, aí Obrigado Não, desse lado Aí Sobe aí Embaixo Aí, em cima, em cima, em cima Isso Aí, entrei na porta Falou, galera Agora você vai voltar a ser Homem do Raio? Não, ser Sam Murphy Peraí, 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 peraí Cara, isso é muito complexo Vai Deixa o Rob subir, né? Vem, Rob Pra gente ter duas tentativas Aperta pra baixo só Não precisa pular É só apertar pra baixo Aí, agora Aí, aí Boa, garoto Oh, foi mal Oh, oh Oh, oh, garoto Libertei todo mundo Ah, isso que eu chamo de trabalho em equipe, hein? Mano, é muito bom esse jogo, cara Então, é bom de jogar com o Gamepad, cara Então, quando a gente jogou a demo do Xbox Eu senti muita falta do Gamepad Porque a gente já tinha jogado a versão de Wii É, então, exatamente Não é ruim Não, não é ruim Sabe por que não é ruim? Porque ele... A maior, a grande maioria das fases Não são assim Você não precisa do Ah, droga Eu quero voltar à vida Vai Obrigado Droga, aí Vamo lá Isso aí Vixe, eu vou bater todos os recordes de Plums Olha, eu tô com... Plumsters Plumber Plumbers Vamo lá Eu não confio não Eu vou ficar aqui É, vai pra esquerda aí Caralho, eu sou tipo... Você é o coach Não, parece que a gente tá jogando Madden 2014 e eu sou técnico Não, mas ninguém impede Não, então... A gente tá jogando tipo BAPRO e tem alguém de Mane O que é aquele bagulho? Ah não, você soltou Sou eu Mano Boa Vou jogar aqui, ó Só você consegue matar esses... É, só eu O garoto Muda a plataforma Nossa, mas você tem bastante trampo, né? Pra caralho É, então, eu tô numa nice aqui Eu tô jogando bem pouco, na verdade Tudo disparado aqui Tem que ter uma... Uma puta coordenação Puta... Vai Ah, não Saiu bem na hora Ah, droga Vixe, olha isso Vai, baixa isso Nossa, o Daniel tá tipo multitasking ali Aí, liberamos todo? Multitapping, né? Multifapping Ah, não, a gente deixou dois morrer É Ah, dá pra pegar depois Não, não, não É, uma coisa assim É, se você não pega todos os... Os bichinhos Os que você pegou Você sabe quais você pegou Quando você joga a fase de novo Eles já... Ele fica de outra coisa Fica dourado Ah, é tipo no Donkey Kong Country mesmo, né? Tipo, exatamente Quando você vê uma moeda decai Ela fica transparente Então, ele dá esse incentivo Pra você voltar nas fases Putz, faltou pouco Troféu de ouro, hein, gente? Oh, mano Faltou pouquinho, né? Tudo bem, cara Tudo bem Eu acho que prata tá bom Muito bom, muito bom Será que dá mais uma fase nesse episódio? Eu acho que dá, hein? Vamos, vambora Muito bom Ele... A progressão é através desses quadros, né, Daniel? Cada quadro é uma fase É, na verdade Antes disso Cada quadro é um mundo E aí cada... Dentro de cada um é um... Tem... Vamos aqui? Vamos As fases de running São multiplayer também, né? São Todas são Boa Opa, não é aqui Falou? Falou, mano Vou embora É, vai embora Ah, droga Eu apanhei Ah, não Mas eu posso pegar o Murph, sim Vai, Murph é o bagulho A gente pode se bater? Ah, pode Oh, você tá batendo em mim Mas você é baixinho, Rob É bom É bom Você não fica sendo pego Por tanta... Fica esperto pra esses corações Ah, eu posso jogar só com o Murph, né? Isso é bom Nossa, é bem verdade Assim, eu morro de vacilão Porque ser baixo é ótimo Nesse jogo Você escapa de vários golpes Assim O duro é que você acaba se empolgando Ah, merda É, então, eu tô morrendo com uma frequência... Peraí, peraí, peraí Não tem nada aqui? Ali em cima? Tem que subir, é Só ver lá Aí, ó Ó, segredo do Donkey Kong Country Ah, cara Pegar o sapo agora É Ô, Donkey Kong Country É um jogo que a gente tem que jogar, hein? Com um total semelho Nossa, eu adoro esse puzzle, cara Donkey Kong Country? Ué Não, esse puzzle Você tem que apertar as formas? Não, eu não tenho que apertar nada Vocês tem que Se virar Como assim, cara? Pula que aparece Ah, não, não é assim Eu tô com medo disso aí Deixa eu ver uma coisa Entendeu? Não Ele aparece sozinho Quando você pula em cima, entendeu? Peraí, peraí Aí você tem que saber quais as formas Que tem plataforma aí, não Não, não Você tinha que ter me resgatado Vamos de novo, vamos de novo Vamos de novo, vamos de novo Não vamos ficar tanto tempo quieto, não Porque daí as pessoas não ficam com raiva da gente Ó, você já viu quais plataformas Sim, são boas Você pode passar, né? Ah, saquei Na verdade todas são boas É que algumas elas têm espinhos É Tipo essa Aí embaixo, embaixo, embaixo Isso Uhul Garoto Eu ia morrer, hein? Obrigado, Robin Eu cheguei a morrer Cara, às vezes eu jogo bem Uma vez a cada três anos Você mandou beijinho A gente não pegou ele, né? Quem? O Flur? Não, pegou sim Eles ficam aí só comemorando Ah, tá Vai ficar só boladão de amor Vamos lá Ô, Robin Você tem que usar mais o botão de corrida, cara É, então Eu tô Eu tô comendo Eu tô comendo o forte que você usa Ô, Robin, acorda aí, mano O Robin tá dormindo Ô, Robin Por favor Não dorme, cara É que, cara Eu ainda tô comovido com a volta do Daniel, saca? Aí eu bato nesses bichinhos aqui Pra eles não pegarem vocês Enquanto eu vou lá e pego o moando É Vai aqui embaixo, ó Embaixo, embaixo, embaixo Desce aí, desce aí Por sinal Alguém que jogou o Jungle Run? Eu joguei O que vocês acharam? Eu joguei o Fiesta Run também Achei excelente Fiesta Run? É, muito bom Eu gostei muito do Jungle Run Mas acho que é o melhor Running Game da história Não, tem que dar o... É, dá uma porrada embaixo É, então Eu gostei bastante, cara Assim Junto com o Jetpack Joyride São tipo... Também é... Pô, salva o Fluffy aí, cara Boa, valeu Não, o Robin é tipo um inútil nesse jogo Coitado Nossa, tadinho Ô, Robin, volta aqui, mano Eu não me adaptei, cara Salva o Fluffy Ele tem mais exploração, cara Que o... Sei lá Ele é mais do que com o Country mesmo, né Então, ele é muito do que com o Country Eu acho que é uma boa influência, cara Cara, do que um, sei lá Mario Que você ganha o ritmo Vai correndo alucinado E já era O Room in Origins era assim Você pegava o ritmo e... Tanto que tinha muita fase de Time Attack Na verdade, todas tinham uma opção de Time Attack Isso é verdade Opa E esse é mais exploração É muito item, muito... Cara Chique show Isso aqui é totalmente Jungle Run, cara Esse negocinho de você ir pulando, assim É O Origins era... Era muito bom, cara Não vou falar que o Origins era ruim, mas... Mas... Sabe uma coisa? Tanto o Origins quanto esse Legends Oh, tinha um Fluffy lá em cima, cara Ah, eu sei, eu sei Eu tô aqui em cima ainda Volta Eu não consigo voltar, cara É, não dá pra voltar Se estragou o rolê Desculpa É... São os dois melhores Raimin da história Fácil, fácil E olha que assim Os antigos eram legais Eu fui tentar pegar moeda E o Robin, tipo... Me abandonou Não, eu tava ali salvando... A gente não tem vida também, né Você vai morrer e... Não, não tem vida Você só vira Zé Balãozinho É, mais ou menos como o New Super Mario Bros, né Não, o New Super Mario Bros tem vida É que você ganha tanta que não importa Não, não, mas o Co-op Ah, sim É legal como você pode chamar atenção pros itens do cenário, né É, então Mas eu achei que... Eu achei que ele... O Murphy poderia fazer mais coisas Tipo, quebrar a plataforma, sabe Sim Ele não faz isso Ele é um mau Murphy Acho que o Murphy do Robocop 1 era melhor É E você assistiu o remake do Robocop? Assisti O que você achou? Achei bom, cara Achei legal Merece toda a crítica que ele sofreu? Não Galera reclama por... Reclama por assim... Cara, poderia ter sido muito pior, né Sim Os caras não fizeram um filme ruim É um filme bom Eu vou até comprar o Blu-ray Quando sair Uhum Ah, Zé Padilha, né, cara Zé Padilha é um... Tá, é um bom, cara É um diretor muito... Mas sabe uma coisa engraçada? Você vai na... Ele tá no Instant Video do Amazon já Sim Pra você alugar E lá, você vai nos comentários Todo mundo gostou, sabe Ah, não Pessoas normais Parece que brasileiro Curte odiar, velho Curte odiar, é Então, e aí Todo mundo curtiu, cara Até o Metacritic dele Não foi tão ruim Acho que o... Ah, sim O Hollywood Reporter Deu oito, sabe Que carinho É um filme bom, cara Você assistia um... Uhum Falou, Robin Então eu gostei, cara E é um... E como eu ia dizendo É um Murph melhor Do que esse Murph Aí embaixo, aqui É esse que eu tô tentando ir É Olha os segredos do Donkey Kong É Esse bagulho meio... Devia ir mais pra baixo aqui ainda Que eu acho que tem coisa lá Eu não sei, hein Deixa eu ver Não, não, desce Quando subir o negócio aqui você... Eu acho que eu vou morrer Desculpa aí, cara Você me matou Vamos lá Finalizamos mais uma fase? Cara, muito, muito, muito bom Vamos lá Próximo episódio Mais emoção Mais intrigas Eu preciso entrar no jogo Eu preciso entrar no jogo Não me entrego no jogo O Rob O Rob, ele precisa acordar A gente vai dar um café pra ele Vamos ver O café ia bem Ô, conseguimos o... Mano, a gente foi super just fat aí Eu preciso entrar no jogo